O encontro do PSD Jovem aqui, e tá aqui o Rogério Filho. Como é que você tá se sentindo com o seu pai já praticamente lançando sua pré-candidatura a deputado estadual, Rogério? Nossa, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Eu tô muito orgulhoso nesse momento pelas palavras de meu pai, que fez uma retrospectiva na história política dele, na história política de meu avô. Esses momentos, de fato, me deixam muito emocionado. Também fico muito emocionado com o homem, como o senador Alto Alencar, de grande magnitude no Estado, de estar me dando a confiança de coordenar o PSD Jovem no Estado da Bahia. Como é que você tá se sentindo? Se sentindo já preparado pra assumir essa empreitada política, aliás, essa empreitada como um novo jovem na sua vida? Tá se preparado? Tá preparado? Olha, Marcos, 2018 não chegou ainda. Minha meta é estar preparado até lá. Cada dia eu tenho aprendido mais, eu tenho lido os problemas na região, no Vojabahia, nos outros veículos de comunicação. Tenho ouvido muito meu pai, ouvido muito meu avô, ouvindo nossos prefeitos parceiros, ouvindo os vereadores e as lideranças que já são experientes na política. Eu espero chegar em 2018 100% preparado pra essa empreitada, pra poder atender a todos que nos ajudaram nessa caminhada e a todos que precisam. O que é que seu pai mais lhe diz, mais conversa com você a respeito dessa nova empreitada da sua vida, dessa sua provável carreira política que começa em 2018? Olha, Marcos, o que meu pai mais conversou até agora foi a tentativa que eu desistisse, porque ele sempre demonstra as dificuldades da vida pública, as renúncias pessoais que tem que fazer. E eu não quero seguir uma vida que seja diferente do meu avô, que seja diferente dele. Quero dar o meu melhor, quero dar o que eu aprendi pro bem. E eu não vou desistir do meu sonho, vou contar com a ajuda de todos os meus amigos nesse momento. E por que, Rogério Filho, pra você que fala com a população que tá te assistindo nesse momento? Olha, Marcos, eu sou um jovem, não tive o tempo ainda de me formar, tenho 20 anos, tenho uma vontade muito grande de dar minha parcela de contribuição pro Estado da Bahia. Eu vejo, Marcos, que meu pai entrou na vida pública e saiu, ele foi deputado de Estado há 14 anos, e saiu da mesma forma que entrou financeiramente. Não tenho vaidade, não penso em questões financeiras, até porque quem é honesto na política não costuma enriquecer. É isso que eu vejo, os exemplos honestos que eu vejo não costumam enriquecer. Então, o que eu tenho vontade mesmo é de trabalhar, de poder ajudar, de usar ferramentas legislativas, da Assembleia, pra poder contribuir com a minha região, que é a região de Santo Antônio de Jesus, que é o Vale do Jiquiriçá, que é o sertão, lá onde fica a Ribeira do Pombal, que é o Baixo Sul, aquela região de Valência ali, e muitas outras. Então, o meu desejo, Marcos, é de poder trabalhar, trabalhar e trabalhar, seguindo o exemplo de meu pai, e poder ser reconhecido no futuro, ter o respeito e ter os amigos. Muito bem. Eu quero agradecer a você. E só uma pergunta aqui, pra saber a sua opinião. De 0 a 10, que nota você dá pro seu pai? Desculpa. De 0 a 10, que nota você dá pro seu pai? Marcos. Na política, na política, como prefeito. Como prefeito, eu sou suspeito pra falar, porque eu sou filho, mas eu tenho acompanhado quanto meu pai tem trabalhado, e eu lhe digo, modéstia à parte, que minha nota pro meu pai é 10, porque tem se esforçado, não tem dormido à noite, pensando nos problemas da cidade, tá no dia a dia na rua, fiscalizando o trabalho da Copa, fiscalizando todos os trabalhos que o município tem descido, um mistério, que ouve a todos e que respeita a população, que está fazendo tudo, tudo no limite, tudo que o limite lhe permite, que a lei permite. Muito obrigado, Rogério Filho, obrigado pela participação aqui, ao vivo, aqui no evento do PSD. No evento do PSD. Muito bom, vão ter outros em outras regiões. Obrigado, Marcos, pelo espaço no Voz da Bahia. Parabéns pelo grande trabalho e um abraço para todos os telespectadores. Muito bem, que Voz da Bahia, ao vivo no evento do PSD, em Santo Antônio de Jesus, no Pena Branca.